Tainho Marques, da Paraíba, satisfação enorme. Clair Albert, chegando aqui conosco também. Vamos chegando, vamos dizendo como é que está o som, vamos dizendo de que cidade vocês estão assistindo e deixando a curtida, né, pessoal? Deixando a curtida que é importante para nós. Primeira notícia aqui, ó, é a foto do Lula na capa, ó, pessoal. 13 milhões de brasileiros deixaram a linha da fome. Eu tenho três vídeos, pessoal, para comentar essa notícia aí de 13 milhões de brasileiros deixando a linha da fome. Eu tenho três vídeos de um minuto, um minuto e meio, para trazer para vocês a Heloísa Vilela, o pessoal dos investimentos e economia do ICL, explicando o aumento de renda do trabalhador assalariado brasileiro. E, por fim, um vídeo falando da importância da comunicação no governo Lula. Por que eu estou trazendo esse vídeo da comunicação? Que é um minutinho só, pessoal. Mas é um vídeo que está relacionado com isso. O governo Lula precisa jogar essa notícia aí de 13 milhões de brasileiros saindo da linha da fome em todos os canais. Todo mundo tem que saber disso, pessoal, que 13 milhões de brasileiros saíram da linha da fome. A melhor notícia que eu li, que eu recebi esse ano até agora, é essa de que 13 milhões de irmãos brasileiros saíram da linha da fome. Ah, mas Portinho ainda tem 20 milhões de brasileiros vivendo na fome. Tem, pessoal, tem. É extremamente triste a gente dormir todo dia pensando que tem 20 milhões na linha da fome. Mas não vamos esquecer que o Paulo Guedes e o Bolsonaro pegaram o governo federal com zero... O Brasil estava fora do mapa da fome. Foi o Michel Temer, em 2017, que colocou o Brasil de volta no mapa da fome. E o Bolsonaro e o Paulo Guedes, com suas políticas econômicas e sociais, afundaram o Brasil. O brasileiro, na miséria, no desemprego. E nós chegamos nesse número terrível de 33 milhões de brasileiros vivendo na fome. Baixou agora para 20 milhões. Baixou 13 milhões, pessoal. Temos que comemorar. Claro que não vamos ficar felizes soltando foguete enquanto tem 20 milhões de brasileiros passando fome. Mas é uma notícia interessante e importante. E o último ali, pessoal, da capa, é a Glaze Hoffman. Eu queria ter botado junto o pastor Henrique Vieira, mas a capa fica mais legal com três fotos só, três imagens. Por que tem Glaze e Henrique Vieira? Vai ser a última pauta. Porque eles estão dando um laço, o Henrique Vieira, dando um laço na bancada evangélica, que não é a bancada evangélica, pessoal. É a bancada dos exploradores da fé. A gente tem que se acostumar a não misturar os evangélicos, porque tem muita gente boa, muita gente boa nas igrejas pentecostais, entre os evangélicos. A gente não pode ser preconceituoso, não pode discriminar quem é evangélico. Pelo contrário, pelo contrário, tem gente muito boa, tem muito trabalhador que é evangélico. Muito. Então a gente tem que sempre falar nos exploradores da fé, na bancada dos exploradores da fé. E nesse vídeo que eu vou trazer aqui, o pastor Henrique Vieira vai estar respondendo para o Hélio Negão, aquele bolsonarista, Hélio Negão, ele se chama de Hélio Negão, não vamos dizer que eu sou racista, ele, ele, usa o Negão no codinome dele. E outros pastores, o pastor Feliciano. Então o pastor Henrique Vieira vai dizer uma série de verdades lá na Câmara dos Deputados, na cara deles. E a Glaze Hoffman, numa entrevista concedida ao Leandro Demoria, um videozinho de dois minutos e meio, diz como o governo Lula deve tratar os evangélicos. E é sensacional o que ela fala. É sensacional, eu concordo 100%. Galera, estão chegando aqui, Verinha, Ciro, KKK, quem é Ciro na fila do pão? Exatamente, né? Exatamente. O Ciro Gomes tem no currículo dele o seguinte, fugiu para Paris, no pior momento da história do Brasil, quando a gente tinha ali Haddad e Bolsonaro no segundo turno, e a presença do Ciro Gomes no palanque com Haddad e trazendo seus votos para o Haddad seria extremamente importante naquele momento, ele pegou um avião e foi para Paris, lavou as mãos. Na última eleição, uma vergonha, né? O Ciro Gomes estava mais aliado do Bolsonaro do que do nosso campo. Uma vergonha. O Ciro Gomes guinou totalmente para a direita, né, pessoal? E acabou fazendo 3% de votos, né? E agora o Ciro Gomes vem com uma fake news descabida, totalmente cheia de mentiras, essa questão dos precatórios. Nós vamos analisar. Nós vamos analisar isso aí, a segunda pauta, tá, pessoal? E vamos analisar aqui, ó, com o Nassif e com o Jones Manuel. Então, com propriedade aqui, vou debater com eles. Verinha, 13, número da sorte. Extrema-direita vão ter que me engolir. É isso aí, Verinha, boa. Ó, Miriam Pitelli Guimarães, dando uma boa tarde aqui. Já diminuiu pedintes na rua, diz ela aí, ó. Galera, digam aqui de que cidade estão assistindo. Não estou vendo aqui no chat isso aí, ó. Bolsonaro na cadeia. Breno Aniceto Souza. Separei um videozinho aqui, ó, que se der tempo no final, a gente chega lá com César Calejom. É um video de dois minutos aí. Por que eu separei esse video do Calejom? Porque nessa questão do Bolsonaro na cadeia, o Calejom está com a mesma posição que eu. No sentido de que a gente já tem provas suficientes. Não é mais indícios, não é mais possíveis elementos. São provas robustas, materiais, materialidade de que Bolsonaro liderava a trama golpista e que havia uma trama golpista. Então, eu vou trazer esse video no final, se a gente conseguir, se der tempo aqui, tá, pessoal? Lula tem razão. Governo de Israel é genocida mesmo. É isso aí. Ó, Miriam Guimarães. Verdade. Estou com nojo de evangélicos. Sei que são muito bons. É isso, Miriam. É, Miriam. Miriam, não vamos ficar com nojo de evangélicos. Vamos ficar com nojo dos pastores exploradores da fé e dos políticos que exploram a fé alheia para fazer política, a pior política possível. A pior política. Ó, a Verinha lá do Paraná, a Isabel Brunet, de imigrante, Rio Grande do Sul. A Isabel estava aqui de tarde também, hein? O presidente Glaze me representa. A Miriam diz que é de Suzano, São Paulo, que diminuiu até a bolsonaristas da cidade. Poxa vida, então a cidade deve estar maravilhosa, hein, Miriam? Vamos começar, então, pessoal. Vou começar a trazer as pautas aqui. Vocês vão deixando mensagem no chat aí. Vão me dizendo de que cidade estão assistindo. E deixando a curtida. É aquele pacote todo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, né? E agora tem o Pix, ó, pessoal. Pix, a voz trabalhadora, gemail.com. Esse Pix vai ficar passando aqui embaixo também, ó, para quem quiser depois, aí, quem puder contribuir, né? Pessoal, não é obrigatório, contribui, é legal para o canal, né? É legal para o canal, mas não é assim, não estou aqui exigindo que façam Pix. Quem puder, quem puder. Sempre valoriza o trabalho do canal, né, pessoal? Mas vamos com a pauta aqui, ó. Vamos começar, ó. Então, aqui, 13 milhões de brasileiros deixaram de passar fome em 2023. Está aqui uma foto, umas crianças com um feijãozinho, com arroz ali, com uma farofinha, né? Então, aqui, ó, pessoal, é uma pesquisa encomendada pelo Instituto Fome Zero, realizada pelo Instituto Fome Zero, e encomendada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Importantíssimo dizer que essa pesquisa foi realizada com cruzamento de dados, ó, da pesquisa do Orçamento Familiar e da PNAD Contínua do IBGE. Então, assim, não é chute na lua, tá, pessoal? Não é chutezinho na lua isso aqui. É pesquisa, é dados do IBGE. Não existe fonte de dados melhor para fazer uma pesquisa, para fazer um estudo científico, do que o IBGE. Então, aqui, extrema credibilidade esse levantamento aqui do Instituto Fome Zero. Porque eu já vi muita gente, pessoal, dizendo aí, ah, pesquisa encomendada pelo governo federal, então não tem valor nenhum. Não, peraí, pessoal. Recua, recua. Recua, fascistada. Recua, fascista. Tem valor, sim. É dados do IBGE. E realizada pelo Instituto Fome Zero, que tem muita credibilidade. Quem tiver dúvidas, jogue aí no Google, Instituto Fome Zero, e vocês vão ver a credibilidade desse Instituto. Eu vou ler um trechinho da notícia, pessoal, mas primeiro eu quero ouvir a Heloísa Vilela, que comentou esse tema aí no programa ICL Notícias. De notícia, né? O Brasil saiu do mapa da fome no governo Dilma. E voltou no governo Bolsonaro, com as políticas econômicas do governo Bolsonaro. Então, isso é muito importante. E esse é o carro-chefe do governo, é a preocupação número 1, 2, 3, 4, 5, 10 do presidente Lula. É combater a fome. E é sobre isso que ele fala em todos os fóruns internacionais. E é isso que ele está fazendo, uma campanha para juntar outros países para participarem desse esforço de combater a fome em todos os lugares do mundo. Então, claro, é um número super importante e é motivo para o governo fazer muito barulho, com certeza. O número de brasileiros que passam fome caiu de 33. Olha quantas... 33 milhões de pessoas em 2022 estavam passando fome no país. 33, caiu de 33 para 20 milhões. Então, houve uma redução de 13, mas ainda tem 20 milhões de brasileiros no limiar da fome, na insegurança alimentar. Come, mas não fazem todas as refeições todos os dias. E aí o programa social, o reforço do Bolsa Família teve um papel fundamental em 2023 para já conseguir tirar 13 milhões do mapa da fome. Está aí, pessoal. Comentário, então, da Heloísa Vilela, do Rodrigo Viana, registrando, fazendo esse registro. A Verinha está dizendo aqui, a melhor fonte de informação é a minha geladeira, cheia de coisas boas. É isso, né, Verinha? A Verinha diz que tem menos gente pedindo dinheiro nas ruas da cidade dela, né? Então, é isso. A gente vê no dia a dia a melhora da situação. E aqui, pessoal, vamos voltar para a notícia, porque ela diz aqui por que essas pessoas saíram do mapa da fome. Os fatos apontados para explicar os números são a queda do desemprego, muito importante, muito. Bolsonaro deixou com 10%, 11%, já está em 7% desemprego. 7,6% alguma coisa. É a menor taxa de desemprego desde 2015. Então, aqui, queda do desemprego, a dinâmica favorável dos preços, ou seja, a inflação, especialmente de alimentos. Ah, a inflação de alimentos subiu no último mês, Portinho. Tudo bem, subiu. Mas a inflação de 2023 foi 3, alguma coisa, pessoal. Ficou em 3%. 13,80 e poucos. Então, é inegável que a inflação caiu e de alimentos, de alimentos aqui. E aqui, pessoal, esse dado é interessante que eu quero trazer para vocês, porque o próximo vídeo que eu vou trazer aqui de um minuto e pouco é exatamente tratando disso aqui, pessoal. crescimento da renda da população. Houve um crescimento da renda da população brasileira em 2023, puxado principalmente pelos ganhos com os programas de transferências de recursos, que é Bolsa Família, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida. todas essas políticas públicas que o Lula trouxe de volta contribuíram para esse dado da redução de 13 milhões de pessoas a menos passando fome. Então, ganhos com programas de transferências de recursos e pelo reajuste acima da inflação do salário mínimo também apontados. O salário mínimo teve um aumento real em 2023, acima da inflação, acima da inflação, e isso contribuiu para a redução desses números aí da fome. Vamos trazer, então, esse vídeo aqui que explica este aumento da renda do trabalhador assalariado no Brasil. Um aumento de 11,7% em 2023 da renda do brasileiro aqui nesse momento. Aconteceu algum acidente. Caiu um lenço. Caiu um lencinho aí no estúdio. Segue o barco, segue o jogo, gente. Então, você teve um aumento da renda do brasileiro em 11,7% em 2023. Essa é a maior renda desde que o Plano Real foi iniciado. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que o Plano Real fez e beneficiou muito o brasileiro em 94 foi que você, graças à queda da inflação, você começou a dar poder de compra, ou seja, ganho real do salário do brasileiro e isso aumentou consideravelmente o salário com a questão da controle inflacionário. a gente tem agora quando a gente está falando aqui de 2023, a gente estava numa base muito baixa, muito parecido com o que a gente estava mais ou menos em 94 mesmo, só que a gente fez essa renda crescer via política de distribuição de renda, a gente está com uma política de distribuição de renda bem forte agora, nesse momento, com o Bolsa Família bem volumoso sendo pago para as pessoas e também aumento do salário mínimo. então isso aí é muito importante. Então esse é um ótimo dado que o governo Lula está trazendo aí para a gente porque aumento de renda é uma coisa que ajuda bastante as pessoas vão acabar utilizando isso com o consumo de maiores serviços, de maior comércio, isso daí vai estimular a indústria a produzir mais, então é um bom resultado que a gente tem agora nesse momento. Está aí pessoal, então uma explicação detalhada, e é como ele falou no vídeo ali, o governo precisa agora levar ao conhecimento do povo essas informações. Quais informações, Portinho? Que a renda do trabalhador assalariado aumentou, que a renda do brasileiro aumentou pelas políticas sociais, do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, da farmácia popular e outras. E essa informação aqui, pessoal, para terminar essa notícia aqui, que o Lula quer erradicar a fome até 2026. E esse é um objetivo bem plausível, pessoal. É bem possível que a gente consiga até 2026 acabar com esses 20 milhões de pessoas que ainda estão passando fome. E será uma grande conquista do governo Lula. Bom a gente lembrar que Lula e Dilma tiraram o Brasil do mapa da fome em 2014. Portanto, a gente levou 11 anos nos governos do Lula e da Dilma para sair do mapa da fome. E agora, pessoal, a gente pode, em quatro anos desse governo Lula, tirar o Brasil de novo do mapa da fome. Tirar as 33 milhões de pessoas. Nós já tiramos 13, pessoal. 13 em um ano. Certo, pessoal? Se continuar nesse ritmo, no começo de 2026, não vamos precisar nem chegar no fim de 2026, no começo de 2026, o Brasil já estará fora do mapa da fome novamente. O que vai ser uma grande conquista. Uma grande conquista. Mas, para isso, pessoal, eu vou trazer aqui o último vídeo dessa pauta aqui, que é o William De Luca do ICL Notícias falando justamente da necessidade do governo estabelecer uma boa comunicação com a população para informar isso que está acontecendo, para informar que a inflação baixou, para informar que a renda do brasileiro aumentou, para informar que o salário mínimo teve aumento real, para informar que as políticas públicas tiraram 13 milhões de brasileiros da fome. Isso tem que ser informado pelo governo. O governo tem que trabalhar isso, pessoal. Vamos ver o que o William De Luca falou aqui. Não existe outra ideia além de imaginar que o Lula fosse fazer um bom governo. As pessoas votaram nele acreditando nisso. O problema é o que a gente tem repetido aqui todos os dias, vivem, Rodrigo, quem está assistindo. A batalha não é só uma batalha de realizações. A gente não está em 2002, a gente não está em 2004, onde fazer um bom governo é suficiente para continuar se elegendo, para continuar mantendo o seu grupo político no poder e para continuar fazendo o seu projeto político acontecer. A batalha da comunicação é talvez mais importante do que a batalha da economia, do que a batalha da melhoria de vida das pessoas. É óbvio que não é para abandonar isso, não é para deixar de fazer as coisas que o Lula faz desde sempre, melhorar a vida das pessoas, programas sociais, mas o problema é que o Bolsonaro fez um governo pavoroso durante quatro anos, matou milhares de pessoas na pandemia, fez discursos horríveis durante o seu governo e ainda assim continua extremamente popular. Por quê? Porque o Bolsonaro prometeu entregar pouca coisa, entregou quase nada e ainda assim parece muito competente para as pessoas que votaram nele porque ele entregou a ideologia, o projeto ideológico que ele apresentou. Mais do que a batalha de vencer na economia, de vencer no crescimento do país, é vencer a batalha da comunicação. Se o governo não compreender isso, rapidamente investir pesado na comunicação especial, na comunicação digital, pensando a longo prazo, não para amanhã, não para semana que vem, mas para os próximos anos a batalha será perdida em 2026 e aí por diante. Perfeito para fechar com chave de ouro essa matéria, né? Não adianta só fazer, não adianta melhorar, tem que comunicar, tem que se comunicar bem com a população.